Para comemorar os 10 anos do primeiro iPhone, a Apple apresentou nesta terça-feira o iPhone X. O aparelho tem tela super retina de 5,8 polegadas, que vai de uma borda a outra e usa reconhecimento facial para desbloqueio. A bateria dura duas horas a mais do que o iPhone 7 e seu carregamento é sem fio. O telefone tem câmera dupla de 12 megapixels. O processador neural no chip A11 Bionic é uma estrutura capaz de reconhecer pessoas, lugares e objetos. O processador analisa o aprendizado da máquina fazendo até 600 bilhões de operações por segundo e é o responsável por recursos como reconhecimento facial. O novo aparelho estará disponível no dia 13 de novembro por um preço inicial de US$ 999. Também foram apresentados o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, que segundo a companhia são os primeiros smartphones realmente criados para a realidade aumentada, com bateria e gráficos aprimorados em relação às anteriores. Foi o primeiro evento da Apple realizado no auditório da nova sede do grupo, o Steve Jobs Theater, em Cupertino, na Califórnia. Abertura 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 Abertura